Salve, salve, busos, coaxé! Nesse mês de abril, aproveitem para fazer essa simpatia, para quebrar a inveja dos inimigos e para ter a união da sua casa feliz, dos seus parentes felizes, da sua vida ser mais feliz. Então, hoje, com vocês, simpatia para São Jorge, mês de abril, para fazer até o dia 23 de abril. Bora para o vídeo! Então, pessoal, o que eu vou passar para vocês é o que significa o São Jorge Guerreiro, para vocês alcançarem seus pedidos, né? Com simpatia para São Jorge, esse mês de abril. Dia 23 de abril é dia de São Jorge. Então, vocês vão conseguir alcançar todos os seus objetivos, né? Com essas simpatias que eu vou passar para vocês. Hoje são duas simpatias, tá bom? A representação de São Jorge se tornou até popular de uma história em que ele havia matado um dragão. Pelo que vocês conhecem, né? A imagem de São Jorge. Esse dragão ameaçava a filha do rei e dos habitantes da vila chamada de Sena, na Líbia. Foi com essa lenda que se tornou conhecido como protetor dos oprimidos e das donzelas. Além disso, ele também é invocado para os militares, cavaleiros e escoteiros. Ele é um santo guerreiro, né? E sincretizado na Umbanda, ele é sincretizado para o nosso pai Ogum. Então, vamos lá, pessoal. Vamos passar duas simpatias fantásticas para vocês. A primeira simpatia é para você ter mais felicidade na sua vida. Para você ter uma união, uma vida mais próspera, feliz. Quando você ouvir um trovão no dia de chuva, quando você escutar um trovão, peça para São Jorge que leve, junto com os raios, a energia negativa que você e seu amor possam ter no romance. Em seguida, reze três Pai Nosso e três Ave Maria com bastante fé. Então, pessoal, quando vocês escutarem um trovão num dia chuvoso ou quando está para chover, lembrem na hora dessa simpatia de São Jorge, tá? Vocês lembrem de São Jorge e façam com que aquela energia do raio, do trovão, do estrondo, leve embora toda a energia negativa que existe na sua vida. Isso vai transmutar uma energia entre o céu, o universo e vocês. parece bobeira, mas são magias, são manipulações de energias que funcionam. Então, não esqueça, escutar um trovão, um raio, não precisa também ser só para São Jorge, pode ser para algum santo que você também tem mais fé. Essa é a abertura do canal, do portal que vocês vão ter entre a energia do espiritual com o material. É fantástico e funciona. Façam que vocês vão ver que fantástico que é. E a quebra de invejas de inimigos, de pessoas invejosas, de pessoas que têm olho gordo em você, na sua casa, na sua família, no seu emprego. Faça que você vai ver. Começa tudo quebrado, de repente, na sua casa, né? Móveis, pratos, o seu carro quebra, né? Então, isso aí pode ter certeza que é uma inveja que está na sua energia. Então, vamos lá. Em uma noite de lua cheia, segure uma espada de São Jorge na mão e vá até um local onde possa olhar para o céu. Com a planta apontada para a lua, diga, São Jorge, adiante a paz e a guia, me dou de encomenda a Virgem Maria, minha mãe. Me dou de encomenda aos dozes apóstolos. Meus irmãos, pelo dia e pela noite, seguirei andando com as armas de São Jorge. E meu corpo andou, Jesus, nove meses no ventre de Maria Santíssima. Meus inimigos terão olhos e não me verão. Terão mãos e pés e não me alcançarão. Por isso, trago essa oração marcada no meu coração. Pois sua força é minha salvação. Terminada a oração, joga a espada de São Jorge em uma planta, em um vaso de planta, em um pé de árvore numa praça bonito, tá bom? Não esqueça de lavar as mãos após manusear essa planta com esse ritual. Porque você alcançou uma batalha. Limpe suas mãos depois. Pegue a espada de São Jorge, aponte para a lua cheia, faça essa oração ou uma oração que está no seu coração, pedindo com fé a São Jorge. Até o dia 23 de abril, desse mês de abril. Onde estou gravando esse vídeo é no mês de abril. Faça isso que você verá os seus inimigos cair aos seus pés. A inveja, o olho gordo, cair aos seus pés. É fantástico, meus irmãos. Vocês viram que eu passei duas simpatias ligadas ao céu, ao Orum. Então faça isso. É uma energia boa. É uma energia próspera. É uma energia que acontece. Tenha fé. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para quem precisa também dessa energia. Garanto para vocês que são energias e simpatias, magias simples que eu ensino, mas extremamente poderosas. Salve, salve. Buzos com Axé. Axé.